Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. O presidente Michel Temer divulgou hoje à tarde notas sobre os acontecimentos no Espírito Santo, onde a polícia militar está em greve desde o sábado passado. O presidente disse que acompanha desde o início todos os fatos relacionados à segurança pública no Estado. No texto, ele condena a paralisação. O presidente destaca também que assim que soube da situação, determinou o envio imediato de 2 mil homens para restabelecer a lei e a ordem no Estado. Além disso, Michel Temer disse que mantém contato diário com o governador Paulo Artung e que não vai dispensar esforços para que o Espírito Santo retorne à normalidade. O presidente conclamou ainda a todos os grevistas que retornem ao trabalho como já determinou a Justiça e que as negociações com o governo transcorram dentro do mais absoluto respeito à ordem e à lei, preservando o direito e as garantias do povo, que é quem paga o salário dos servidores públicos, sejam eles civis ou militares. Ainda sobre segurança pública, o Rio Grande do Sul assinou hoje a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações sobre esse assunto. Olá, Paulo. Boa noite. Olá, Roberto. Com a adesão do Rio Grande do Sul, são 12 estados do país que já aderiram ao Plano Nacional de Segurança Pública. Ele começa a ser colocado em prática na semana que vem, no dia 15 de fevereiro, em três capitais, Porto Alegre, Aracaju e Natal. O ministro em exercício da Justiça e Segurança Pública, José Levi, apresentou os princípios do plano. Esse plano tem três palavras fundamentais. Integração, cooperação e coordenação. Ele difere de todo e qualquer outro plano, porque ele foi feito com diálogo incessante com os vários órgãos e agências de segurança e inteligência da União, dos estados e dos municípios. Não é algo construído de cima para baixo, é algo construído em uma mesa redonda, todos dialogando, todos opinando. E agora nós estamos colhendo o fruto disso. O Plano Nacional de Segurança Pública foi lançado pelo governo federal no mês passado. Tem três grandes objetivos. Reduzir o número de homicídios no país, combater os crimes nas fronteiras, como por exemplo, o tráfico de drogas, armas e mercadorias, e melhorar o sistema prisional. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a área de segurança pública é uma das prioridades do governo. Estamos dando mais uma mão no sentido de sermos parceiros, caminharmos juntos para a solução de um dos problemas que mais aflige hoje a sociedade brasileira, que é o da segurança pública. Segurança pública, saúde e educação são três temas que o nosso governo está trabalhando com todo o seu afinco, para que nós possamos, a partir de uma geração de emprego, uma retomada da economia, nós possamos ter a geração dos necessários empregos, que em grande parte são causa da insegurança dos nossos centros urbanos. Empresas e pessoas físicas que têm dívidas com a Receita Federal, vencidas até novembro passado, podem renegociar em melhores condições. O prazo para adesão ao programa de regularização tributária vai até 31 de maio. O programa é um socorro para quem tem dívidas com o fisco, como Anderson Aldi. Ele tem um débito com a Receita Federal de 30 mil reais e veio negociar um parcelamento. Depois da conversa, saiu sorrindo. Vai pagar a dívida em 101 parcelas escalonadas. Ficou muito bom para o meu orçamento e eu vou conseguir quitar a minha dívida. Anderson parcelou a dívida por meio do programa de regularização tributária, o PRT, que acaba de ser regulamentado pela Receita Federal. Pessoas físicas e jurídicas com tributos em atraso, vencidos até 30 de novembro de 2016, podem quitar os débitos. A adesão é feita pela internet e vai até 31 de maio. O PRT é uma oportunidade ímpar que o governo federal deu para as empresas de regularizarem suas dívidas tributárias por meio de quatro modalidades de negociação de pagamento à vista ou parcelamento com a utilização de créditos ou sem a utilização de créditos, outros créditos. Para o contribuinte que tem crédito, o processo deverá ser feito de duas maneiras, pagamento de 20% da dívida à vista e os 80% restantes por meio de créditos tributários, ou pagamento de 24% em 24 parcelas e o restante com créditos. Para quem não tem saldo com a Receita, há a possibilidade de pagamento de 20% à vista e o restante em 96 meses, ou então em até 120 parcelas escalonadas. Esse programa não prevê redução de multa e juros. Ele prevê o desconto de créditos, para quem tem crédito, e prevê um parcelamento estendido. Hoje um parcelamento normal, se não fosse considerar que esse parcelamento especial, é em até 60 parcelas. Então o governo está dando a possibilidade de fazer em 96 ou em 120 parcelas. Nos sete primeiros dias de funcionamento do PRT, seis mil contribuintes já renegociaram suas dívidas. A estimativa é de que até o final de 2017, a arrecadação efetiva seja de 10 bilhões de reais. Pelas regras, quem deixar de pagar três parcelas consecutivas, ou seis alternadas, será excluído do programa. E para poder aderir, é preciso desistir de ações na justiça ou de recursos administrativos. Não é preciso, no caso de ações administrativas, que o contribuinte venha até a unidade da Receita para apresentar isso. Não, ele vai fazer isso tudo pelo próprio site. Entretanto, quando se trata de uma ação judicial, aí sim, o contribuinte terá que, previamente, antes de 31 de maio, ir na respectiva vara, apresentar a desistência dessa ação judicial. E essa documentação tem que ser entregue na respectiva unidade do contribuinte, para que a gente, então, no momento oportuno, inclua esse débito no programa de regularização tributária. E para que o contribuinte entenda melhor as regras do programa, a Receita Federal publicou na internet algumas dicas e um passo a passo com o roteiro para a adesão. É só conferir no site da Receita. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.